Música E aí, fale mulecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o RedBars falarmos mais uma vez sobre o PES 2021 aqui no canal, pessoal Porque eu diria pra vocês que tivemos a primeira informação oficial em relação ao game Sim, pessoal, então fica de olho que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba essa novidade que eu tenho pra vocês em primeira mão E também não esqueça de deixar o seu like porque vocês sempre estão apoiando esses vídeos de novidades e informações E eu sempre irei levar em consideração o retorno de vocês, velho O feedback que vocês foram dando com os likes e com os comentários eu irei trazer cada vez mais Então já deixa o seu like, se você também é novo, seja muito bem-vindo e se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhuma informação sobre o PES 2020, PES 2021 e também sobre o FIFA Então se você quer ficar por dentro de tudo que roda, de tudo que sai, se inscreve aqui abaixo e também ativa o sininho Bom, pessoal, como vocês leram o título, iremos falar sim quem irá narrar o PES 2021 Não tem como eu cravar quem irá narrar porque as informações são oficiais, porém não são confirmadas Não foram sim, é uma... vamos dizer que não deram uma cartada, uma martelada final Pra falar sim, ele irá narrar o game Porém, como vocês bem se recordam que me acompanha desde o ano passado e quando eu trouxe informações sobre o PES 2020 Eu fui lá na conta oficial do Milton Leite na página que ele tem no Facebook e chamei ele, mandei mensagem falando que eu sou um grande admirador do trabalho dele Em que eu tinha um canal relacionado ao Pro Evolution Soccer e eu mandei sim perguntando se ele narraria o PES 2020 Essa mensagem eu mandei no final de fevereiro e vocês estão vendo aí na tela E ele me respondeu logo na sequência, eu não sei se foi ele mesmo ou se foi moderadores que devem ter que controlam, que cuidam e que... Vamos dizer que... respondem os fãs através de sua página, que eu acho que é o mais provável Porque ele me respondeu em questão de minutos, cara E vocês puderam ver aí que ele me confirmou falando sim que eles já assinaram e sim narrariam a versão do PES Que começariam as gravações em março, sim pessoal, então ele me deu essa confirmação, ele me trouxe essa confirmação E eu trouxe aqui pro canal em primeira mão Só que esse ano, pessoal, eu decidi ir um pouco mais cedo pra ver quando é que eles costumam fechar esse contrato Pra ver se eles já estavam acertados desde o ano passado ou se eles ainda assim iriam se acertarem Então na última quarta-feira, pessoal, dessa última semana que passou, eu fui lá também e contatei a página novamente oficial do Milton Leite Pra questioná-lo se esse ano ele também narraria a versão do PES 2021 Pessoal, vocês estão vendo a resposta dele na tela Ele me respondeu muito rápido, cara, com a seguinte frase Provavelmente sim, mas ainda não assinamos Como vocês podem ver, fica claro que ele falou que provavelmente sim, ele narrará a versão do PES 2021 Porém, eles ainda não assinaram para a próxima versão Então, como vocês podem ver, eles renovam esses contratos todos os anos Ou não também, né, cara, ou talvez eles tenham assinado por 3 anos e tenha chegado ao fim agora Nunca se sabe Só porém, como vocês puderam ver, ele ainda não assinou para a versão do PES 2021 Mas ele falou que provavelmente ele irá narrar sim, pessoal Ele falou que provavelmente será ele Mas ainda não sabe se de fato será ele Ou talvez ele tenha feito isso só pra não dar um spoiler, uma informação tão cedo assim, né, cara Vai ver que ele fez isso só pra meio que despistar a jogada, né, cara Vai ver que ele não quis confirmar tão cedo assim se ele irá ou não irá narrar, né, pessoal Vai ver que já tinha definido isso e ele não quis falar Não sei, eu sei que ele deixou em aberto, né, cara Mas ele falou que sim, provavelmente sim Mas eles ainda não assinaram, né, pessoal Então isso fica claro que eles ainda não se acertaram Eles ainda não assinaram para essa versão do PES 2021 Então temos remotas chances de, quem sabe, termos um novo narrador, né, pessoal Bom, isso daí eu tenho certeza que agradaria a maioria das pessoas, se eu não me engano, né, cara Eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de ver o novo narrador no PES 2021 Eu irei esperar mais um ou dois meses Irei contatá-lo de novo Irei perguntar se eles assinaram, se eles não assinaram Se ele continuará ou não prosseguirá na versão do PES 2021, pessoal O fato é que ele deu essa jogada, né, cara Vamos dizer que pela resposta dele, vamos dizer que 75 ou 80% de chance dele prosseguir Os outros 20% dele não prosseguir Então, se você gostaria de ver um narrador novo Quem você gostaria de ver, cara? Você gostaria de ver um Galvão Bueno, Cláudio Machado, Luiz Roberto Ou até o André Hennig, cara, narrando a versão do PES 2021 Bom, deixa aqui nos comentários quem vocês gostariam de ver E também não esqueça de se inscrever no canal Porque eu irei, sim, contatá-lo novamente em breve Daqui a um ou dois meses Pra ver se realmente, pra termos, pra recebermos de fato a confirmação Pra saber se ele assinou ou não assinou de fato com a Konami E se ele prosseguirá ou não no game, pessoal Então se inscreve aqui pra não perder assim que eu tiver acesso a essa informação E irei trazer em primeira mão pra vocês O vídeo hoje foi bem curto Foi só pra trazer essa informação Eu esperava muito que ele já me confirmasse Já falasse que eles já tinham assinado Que ele narraria a versão Porém ele deixou em aberto, né, cara? Então vamos esperar pra ver as próximas semanas Vai ver que a Konami talvez esteja estudando Uma possibilidade de trocar de narrador Coisa que eu acho muito improvável Porque o Milton Leite apareceu no PES 2017 Ele estaria indo para a sua quarta versão, né, cara? O Milton Leite, ele tá indo pra quarta versão Se eu não me engano, o Silvio Luiz Que foi o narrador antes dele Narrou desde o PES 2011, 2010 até o 2016 Então foi longo, seis anos com o Silvio Luiz Então eu acho que a Konami irá manter o Milton Leite Pelo menos por mais um ou dois anos, né, pessoal? Mas é claro que existe a possibilidade De nós recebermos um novo narrador Ainda no PES 2021 Lembrando que eles sempre costumam iniciar as gravações Foi assim no ano passado Foi assim também no ano retrasado Por volta de março a abril Vamos dizer que por volta dessas datas Eles começam a iniciar as gravações Para a próxima versão do game E eu acredito que se fosse um narrador novo Eles até acelerariam um pouco mais esse trabalho Porque eles teriam que capturar todas as frases Pelo menos do narrador do zero, né, pessoal? Então eu acredito que se realmente, de fato Nós receberíamos um narrador novo Ele teria que começar os trabalhos ainda antes Ainda vamos dizer que em fevereiro Ele já deveria estar lá no estúdio Gravando as falas Para já em setembro Quando o jogo vira público Já vir com todas as suas frases completinhas E aí, pessoal? O que você acha? Qual é a sua opinião? Você quer que o Milton Leite continue? Quer que eles incluam algum outro narrador? Se você quer, qual narrador você quer que eles incluam? Eu ficando por aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo Para eu não perder mais absolutamente nada De tudo que eu tenho para trazer para vocês Eu ficando por aqui Até a próxima E... Falou! 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 Falou!